Opa! Fala aí galera, beleza? Tá, depois de muito tempo sem vídeo, né? Fazer o que? Tava meio ocupado, batendo umas vitaminas por aí, mas beleza, vamo lá. Continuando então o detonado do Crysis 2. E vamo lá. Beleza, eu não fui narrar essa porra, porque caiu a internet, caiu o telefone, caiu o geral aqui. Não funciona mais nada nessa bosta, velho. Me deu um nojo já. Caiu tudo, mano. Não tá funcionando mais nada nessa porra. Mas beleza. Deixa eu tirar o Scope aqui. Isso aqui é coisa de noob, né? É verdade. Tá. Ok, essa parte aqui é chata pra caralho, ok? É difícil. A gente costuma morrer, vocês vão ver lá na frente o que eu fiz. Mas beleza. Ok, vem aqui, levanta esse bagulho aqui. E vão ter uns carinhas aqui, beleza? A gente vai matá-los. São só uns dois, três por aí. Esses ali são meio fortes, mano. Nossa, já, velho? Caralho. Enfim, morte. Ok. Minha munição tá tensa aqui, né? Vou fazer o quê? Vou pegar minha pistola. Pronto, morreu. E beleza. Ok, agora... Vem aqui, pega o pauzinho dele. E vamos dar continuidade, então. Vão lá. Ok, a gente sai por aqui mesmo. Vem aqui, pula. Pronto, subi. E beleza. Eu tô olhando aquela rede ali no canto do relógio, esperando essa bossa voltar, cara. Velho, eu tenho um nojo quando cai, essas porra, velho. Olha, é foda de ser, mano. É só aqui em casa, pelo jeito, esse lixo. Mas beleza. Bom, sobe aqui. Por enquanto, é simplesinho o negócio, né? Tá fácil. É só saber aqui, clica aqui, vai aqui, espera isso aqui. Vocês vão ver daqui a pouco, a movuca que vai virar esse jogo. Beleza. Tal de contas, não falta muito pra terminar, então, sei lá, cara. Temos quase um final. Enfim. Ai, cotovelo. Espera um minutinho aqui. E beleza. Ok. Abriu a portinha. Passem aqui, agora sim. Começou a putaria. Vou ter que pegar a munição, que tem C4, ok? Só tô cheio, já. E, enfim. Aqui, o que que tem? Tem algumas armas aqui, olha só. Tem um rifle aqui. Deixa eu ver, deixa eu... Opa, dá pro capistolo. Aí, garoto. Vamos lá. Cadê meu... Nossa, aqui. Você pode... Nossa, velho. Olha isso, mano. Nossa. Você pode tá pegando o rifle daqui mesmo, porque facilita, beleza? O rifle... O rifle se deram um tiro... Bem dado neles, naquela parte vermelha lá, matam de primeira. Então... Nossa. Fica uma boa dica. Enfim. Mata. Morre, diabo. Ok. Esse aqui. Opa. 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 Ok. Seguinte. Se a gente ficar aqui... Vai, tipo, vir uns 50 mil desses carinhas aqui. E vai gastar muita munição, cara. Porque eles são infinitos, mano. Não para de vir, velho. Então, tipo... Se vocês quiserem tá descendo aqui... Como eu fiz. Nossa, sai. Olha isso. E vazando sem matar eles, cara. É uma boa. A equipe que se foda lá. Ninguém tá preocupado com a equipe, tá? A gente só tem que passar dessa parte aqui, sem matar ninguém, tá? Beleza. Aqui a gente pode ficar invisível. É pra não ser notado. Ou tá tentando, pelo menos. Porque se alguém ver, a gente complica. E beleza. Desce aqui. Checkpoint. Checkpoint é um alívio, né? Não sei. E é isso aí. Beleza. Já me viram aqui. Eu... Que chato. Pula aqui. Não há necessidade de tá matando. Aqueles fernafranceses matam, mas... Sei lá, velho. Vai reto. E não vale a pena. Tá? Então é isso. Vamos lá, galera. Blog. Deja também. .com para 12 de jogos, ok? Então, você que tá querendo download daquele jogo que você não acha. Lá naquele site que você baixa. Tem protetor de link. No blog.de. Já também não tem, ok? Lançamentos. Pode ter certeza que tem. Então, fiquem ligados. Blog.de.jtm.com para download de jogos. E alguns programas, ok? Então é isso. Vamos lá. Siga o menino no Twitter. Arroba BassNecker. E também arroba Blog.de.jtm. Lá vocês ficam sabendo dos lançamentos e tal, né? Enfim. O que mais que eu tenho que falar? Ok. Aqui é só a gente plantar esses explosivos aqui. Alguns bagulhos do prédio aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem pra falar mais alguma coisa. Eu acho que não, cara. Que eu lembro. Se precisar mais de alguma coisa, eu falo. Depois. Ok. Vem aqui. Último. Checkpoint. Agora sim. Priteou o negócio, velho. Ficou escurinho agora aqui. Tentem não se perder aqui. Caso vocês se perdem, clique em o N, tá? Que é a visão noturna. Porém, vai aparecer esses carinhas chatos aqui. Olha. Até iluminou um pouco aqui pra mim. Obrigado. Proxa. Olha só. Aqui eu mostro a visão noturna aqui. Mas que cara chato, velho. Puta que pariu, meu. Olha. Nossa, mano. Ai, vou morrer aqui. Ai, ai, ai. Nossa. Acertei aqui, mano. Se tivesse ido pra ótima e fugir. Deixa o checkpoint ali. Ok. Ai, não. Desvia, vai. Desvia. Eu não quero falar que esse cara eu não gosto dele. Eu não gosto desse cara aí porque... Será? Ele é... Não é muito amigável. Enfim. Cara, aqui é demorado, mas a gente vai passar. Devagarzinho a gente passa, ok? Então é isso, cara. Vamos lá. Vocês vão passar aqui por baixo. E... Você pode estar recarregando energia aqui. Fica invisível de novo. E vem por aqui. Ok. Sobe. Vamos carregar energia aqui, tá? Pra ninguém ver a gente. E beleza. Passa a rética pro cara. Ok. Agora vocês vêm aqui. Pulem aqui. Opa, vou por aqui. Capitão. Capitão. O Tóris está na rua. Alguém vai pegar o detonator. Você... Sai da minha frente, cara. Cara chato, velho. Vem aqui, pega o levador. Ai, não. Ai, não, velho. Não, filho da puta. Desgraçado. Filho da égua. Ah, desgraçado. Olha que bosta, velho. Filho da puta, meu. Desgraçado. Mano, eu devia ter terminado de matar ele, cara. Filho da... Ah, que nojo, homem. Faz de novo, vai. Caralho, que raiva que me dá, meu. Bicho do... Não vou xingar muito ele, não. Ele está fazendo o serviço dele, que é me matar e conseguiu. Tá, eu não... Depois que se tendo entrar no elevador, lá não tem mais como desistir. Enfim, faz de novo, né? Vai o burro fazer de novo, agora. Mude. Ok. Vão lá. De novo. Por que você foda também? Fazer o quê? Agora ele me paga. Vem aqui. Up. Cadê esse, filha da puta? Agora não está aqui, né, baitola? Abra as portas do elevador. O negócio fez rápido, né? Pula aqui. Pula aqui de novo. Onde que vai agora? Agora vocês vêm por aqui. E era só ver esse otário morto aí. Foda-se, velho. Ah, tinha... Ah, tinha um explosivo. Ah, não explicou. Ah, não entendi. O Grogoboy me deu uma cacetada bonita. Ok. Então é o seguinte. Vai ter que acabar com ele já já. E explodiu legal o prédio ali. Opa, tomou na cara. Toma. Mentira. E beleza. Ok. Checkpoint. Esse telefone está mudo. Filha da puta. Filha da puta. Estou sem internet, velho. Cu. Ok. Essa poeirinha legal levantou aqui. Deixa eu ver pra onde que a gente vai agora. Ah, lá pra frente. Beleza. Vamos lá então, né? Fazer o quê? Sobe aqui. Enfim. Bom. Boa. Quase no final aqui da missão. E beleza. Ok, galera. Aqui. A gente vai ter que acabar com esses carinhas aqui, tá? Tem alguns aqui na frente então. E a gente vai... Espera aí. Eu vou tacar a granada nesses caras. Está me dando raiva. Pega lá. Segura, garoto. Beleza. Não estou nem aí se eu vou errar também. Foda-se. Eu vou tacar essas merda aqui. E... Dá o que dá. Vai. Ok. É... Se esconde não, velho. Fica aí, meu. Não. Se abaixa não. Porra. Ok, pessoal. É... Seguinte. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Acabar pelo menos com uma parte deles. Claro. Não vai dar para matar todos aqui mesmo. Pelo menos alguns a gente vai ter que matar. Beleza. Se você odeia oi, dá um joinha no vídeo aí, velho. Essa oi é uma filha da puta, né? Quem dera se tivesse GVT nessa merda. Que pariu, mano. Ok. Seguinte. Tá aí, desgramada. Beleza. É... Então, eu não estava passando vídeo. Porque... Sei lá, velho. Estava sem tempo de gravar. E... Tipo... A preguiça também é foda. Entendeu? Mas hoje, né? Eu tinha gravado domingo à noite. Só que daí hoje deu um tempinho de narrar. Eu ia narrar. Caiu essa merda de uma vez aqui. Daí... De vez que eu fui. Mas... Sussa. Beleza. Então, a gente vai pular aqui. E vamos matar o Gogoboy. Ok. Equipe sua bazuca. E se você não tiver... Enfim. C4 também mata ele. Se você não tem a bazuca. Ok. Mas, vamos lá, né? O cara é meio forte. Vamos construir. Ai, 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 ai. Olha. Que cara mais chato. Carega animal, velho. Puta. Que pariu, meu. Olha isso. Mano do céu. Como é que eu não morro nesse jogo, cara? É, eu morri. Não vai ficar quieto. Puta merda, mano. Mas que merda, porra. Para de atirar em mim. Cara chato. Puta. Que pariu. Toma na cara, mano. Aí, já era. Ok, pessoal. Ele deixa bastante pontos aqui para nós. São peg. E vamos prosseguir. Ok. Para onde tem que ir agora? Aqui mesmo. Então, esse é o vídeo, galera. Para o próximo vídeo. Comenta aí, valeu. Falou. E tchau, tchau, galera. Abraço para vocês. Falou. Fui. E aí, tchau. E aí, tchau.